Que bonitinho, vai ser atropelado, miserável Nossa, ia ser engraçado se um carro passasse atropelado Se esse cachorro, hein Você é louco, cara, você só tá na merda também, né Vem cá, esse cara é muito Vem aqui, Akira, vamos Não, tem que ser, tem que ser, ué, vai tomar água da piscina, pô Vem cá, não vai ser água natural, não Vem cá, pra cá, Akira, vem Tem cloro na água, cara Tem cloro, então dá uma água natural aí, pô, mineral aí O que que você quer, Japa? Passar o dinheiro dele Vê se vai pra você, mano Tô achando que esse cara é dono de alguma loja de skin Porque não é possível, todo dia aparece com uma diferente Fala Deixa eu trabalhar no teu desmanche Deixa eu trabalhar no teu desmanche Certo Você é o melhor desmanchador de carro, você Meu Deus, vai ir pra escola, pô Ué, outro cachorro? Onde que é esse budogue aqui agora? Esse cachorro aqui é vira-lata, mano Essa aí é a rosquinha, essa é a rosquinha Pô, esse do skunk é do skunk mesmo, tá? É mesmo? Eu subia pra ele aí, skunk Olha, que demais Diferente esse aí, né? Você sabe limpar o chão, é Japa? Sim, passa Tá, Japa, eu vou ver se eu vou precisar de funcionário e te aviso Pô, a rosquinha tá tosadinha Você tá com minha skin aí, eu não gostei, entendeu? Mas vai lá, é nóis Fechou? É sério que os caras tão falando que parecem você? Que mancada Ele tá indo pra onde, véi? Só pra mim entender Tá indo pra onde, colega? Eu tenho que pegar um carro, né? Eu tinha deixado eu pegar o carro aqui Vai, 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 vai Visão, rapaziada Tá geral aí, meus amigos? Eu tenho que pegar o carro aqui